Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias! E relembrando Brizola, o sujeito tem focinho de porco, rabo de porco, pé de porco, barriga de porco, grunho como porco. E o que ele é? Só pode ser porco. Presidente Bolsonaro, não tente engabelar a gente, não. Não. Talvez com os cérebros mais estultos, de raciocínios mais lentos ou curtos, o senhor possa enganar. Mas querer enganar a nação brasileira com seu papo furado? Eu vou explicar. O sujeito vai a uma festa gay, vira a atração da festa, beija na boca, abraça, vira o ídolo da festa, é a drag queen da festa. Depois ele sai da festa e diz, não, 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 eu não sou gay. É mais ou menos o que o senhor está a falar e está a fazer, como disse aqui em Portugal o senhor Gerúndio, na sua participação ontem nas manifestações em frente ao quartel-general do exército. O senhor esteve numa manifestação que pedia o fechamento do congresso, que pedia o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que gritava fora Rodrigo Maia, que pedia a volta do ato institucional número 5, onde o senhor fez a festa, ficou como pinto no lixo, deu adeus, discursou, falou, fez e aconteceu. E hoje o senhor vem a público dizendo que não fez nada disso, que ali foi apenas uma homenagem ao exército. Mas e aquele monte de faixas, AI-5, fecha o congresso, fora Rodrigo Maia, fecha o Supremo, chega e o senhor dizendo a patifaria acabou, agora é o povo quem manda. Ou seja, passando por cima de todo o processo constitucional, ali na cara da gente, e aí o senhor tem coragem de vir querer nos engabelar, dizer que o senhor não participou de uma manifestação contra as instituições democráticas. E aí hoje um afiliado seu plantado ali na porta do Chiqueirinho pede a fechamento do Supremo, e o senhor diz, não fala isto, isto é a nossa casa, tem que manter o congresso aberto, o Supremo aberto. O que houve entre o baile gay de ontem na porta do quartel-general, digamos assim? E amanhã de hoje? Um esporro da ala militar no governo? A percepção de que não há clima no exército para um golpe militar? Ou faz parte da sua loucura, da sua bipolaridade, da sua maneira de brincar com a presidência, e com os valores nacionais, com as finanças, com a economia do país, com a cabeça do povo brasileiro? Como diz o ditado popular, vai enganar os trouxas. Na verdade não faz sentido. Aliás, o senhor, com todo respeito, é o rei da punheta. Porque vai e vem, vai e vem, diz e desdiz, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Tudo o que o senhor diz, o senhor desdiz depois. O senhor vai e depois recua, vai e recua. É o governo da punheta. Se me permite, com bom humor, dizer isto. Então não tente nos engabelar, não tente nos enganar. O Brasil todo viu sua postura, o Brasil tem visto a sabotagem que o senhor faz ao plano de saúde dos Ministérios da Saúde, do seu governo, a Organização Mundial da Saúde, permanentemente. Se hoje nós vivemos um clima de divisão também na área da saúde pública, agradecemos exclusivamente ao senhor, que é um agitador de primeira nesta questão da saúde brasileira, de preservação da saúde do povo brasileiro. É lamentável. É profundamente lamentável. É vergonhoso que um homem na sua idade diga e desdiga, o que demonstra um desequilíbrio emocional muito grande ou uma sacanagem muito grande com o povo brasileiro. Será que nós merecemos isto? Talvez! minhas amigas e meus amigos, um abraço!